Boa tarde a todos, meu nome é Heriberto, e eu vou falar sobre o Debian em uma visão geral, para que todos, principalmente aqueles que não conhecem o projeto, possam ter uma ideia de como o projeto é composto, como ele funciona. Esse é o sumário que nós vamos seguir, nós vamos começar com um breve histórico do Debian. O Debian foi criado oficialmente em 16 de agosto de 1993 pelo Ian Murdoch, que está ali na foto, falecido em 2015 aos 42 anos, e esse nome vem da contração, o nome Debian vem da contração de dois nomes, Debra e Ian, Debra Lynn era a noiva e depois a esposa do Ian Murdoch, na época que ele criou o Debian, e a contração então, como eu já disse, dos dois nomes gera o nome Debian. Ele é um projeto de software livre, um sistema operacional extremamente antigo, porque ele foi lançado exatamente um ano, ele começou operando como Linux apenas, ele foi lançado um ano e dez meses depois do lançamento do kernel Linux. Então, bem próximo ao início do Linux surgiu o Debian. O Debian, ele é uma distribuição do tipo from scratch, ou seja, ele não foi feito a partir de outra distribuição, ele não é um derivado, e a distribuição mais antiga é pura, ainda existente, e se contar em termos de diferença de tempo, depois do Slackware. O Slackware veio primeiro, que o Debian, só vou explicar isso, mas ele é derivado do SLS, distribuição pura, ainda existente, a mais antiga é o Debian, o SLS não existe mais, que deu origem ao Slackware. Eles têm um mês de diferença, o aniversário do Slackware é 16 de julho de 93, quando ele foi criado. O projeto, como curiosidade, começou com pouca gente, eram só seis pessoas, o Ian Murdoch mais cinco. E com o tempo foi crescendo o número de desenvolvedores, até que hoje nós já estamos na casa de em torno de 900 pessoas desenvolvendo o sistema operacional. Apenas alguns dados atualizados até hoje, em termos de números, nós não conseguimos realmente, de forma eficiente, contabilizar quantas pessoas exatamente participam do projeto, porque tem áreas que não tem como ter essa contabilização de forma fácil, mas uma forma fácil de contabilizar, por exemplo, é contando as pessoas que mantêm pacotes. Então, mantendo pacotes, nós temos quase duas mil pessoas espalhadas pelo mundo. Essas pessoas, isso tem que ficar bem claro, fazem um trabalho voluntário, que também é um hobby, o seu tempo livre e tudo mais. Essas pessoas todas não recebem nenhum centavo para manter o sistema operacional. O Debian também, ele é todo virtual, ele é um conjunto de pessoas trabalhando remotamente na internet. Não existe uma porta que você chegue, sei lá, na Alemanha, sei lá onde, e está escrito nela assim, Debian é um tapete, bem-vindo, entra, não existe isso. Ele não tem uma instalação física, não é uma empresa, não é algo assim. É realmente um conjunto de pessoas apaixonadas pelo sistema, a parte técnica e também pela causa, se for o caso, que trabalham em torno disso. Então, esse é um trabalho, realmente, eu posso garantir, pela experiência que eu tenho, que é um trabalho feito com amor. E, deste ano até o dia de hoje, para vocês terem uma ideia do trabalho, foram feitos em 2019, de 1º de janeiro até hoje, 17.300 uploads de pacotes, mantidos por 953 pessoas, esses 17.300, vejam, tem mais mantenedores do que isso. Essas são as pessoas que, nesses sete meses, trabalharam efetivamente em cima do Debian. Dessas pessoas, 539 são desenvolvedoras oficiais e cerca de 420, vamos colocar aí bem arredondado, são voluntários ajudados pelos desenvolvedores oficiais. Também, até hoje, 90 pessoas começaram a manter pacotes pela primeira vez, em 2019. Então, 2019 já produziu 90 novos mantenedores. Inclusive, eu queria citar o curso que nós tivemos, acho que é do conhecimento de todos, que está na programação, que durou três dias, terminou ontem, quarta, quinta e sexta. Ontem, o pessoal, o curso terminava às seis da tarde, mas o pessoal voluntariamente foi até dez e pouca da noite, empacotando e fazendo as coisas, aprendendo. E ontem mesmo, nós já tivemos aqui, esse é um site que registra isso, nove ou dez pessoas que fizeram seus primeiros uploads na vida para o Debian. Elas estão aí, várias estão aqui no auditório, e é uma enorme satisfação tê-los aqui contribuindo com o projeto. É assim que a coisa funciona. O Debian, para quem não sabe, ele não trabalha somente com Linux, o kernel Linux, ele também trabalha com o kernel FreeBSD e Heard. Então, você pode rodar a kernel Debian com Linux, mas você também pode rodar a Debian sem Linux nenhum, usando o kernel que vem lá do sistema operacional FreeBSD, que também é software livre. Ou o kernel Heard, que vem da Free Software Foundation, do projeto GNU. O Debian, ele possui o que nós chamamos de portos, que são as arquiteturas de hardware suportadas. E nós temos hoje em dia 23 arquiteturas, dez oficiais e treze não oficiais. Oficiais são aquelas que foram lançadas com o último lançamento, foram disponibilizadas com o último lançamento, e estarão disponíveis para o próximo, algumas podem entrar, outras podem sair, como o lançamento foi recente, ainda tem um tempo para o próximo. Mas você vai encontrar um CD para fazer download, instalar e tudo mais. As não oficiais são arquiteturas mais antigas, que são mantidas porque alguns equipamentos ainda podem usar isso. Ou arquiteturas extremamente novas, que estão surgindo agora e ainda não estão maduras o suficiente, pelo menos dentro do Debian, para se tornarem oficiais. Como é o caso da RISC-564, que é extremamente versátil e muito nova. Essa aqui é uma visão do repositório, para quem usa Debian e sabe o que é um apt-get, quando a gente quer instalar alguma coisa no Debian, simplesmente a gente faz apt-get install alguma coisa, ou apt install, nome do programa que a gente quer e pronto. Só isso. Está instalado, o ícone está lá, é só clicar e usar. Muito simples. Se a gente olhar para dentro do repositório, um pacote, por exemplo, que chama Excel, o que é o pacote? É um elemento que contém um programa lá dentro para a gente usar. O nome do programa é o mesmo do pacote, geralmente, é o Excel, que é o desado para download, uma ferramenta específica para download. Então, dentro do repositório, a gente vai ver isso. A gente vai ver o Excel pronto para MD64, para ARM, para arquitetura de 32 bits, assim como para arquiteturas pequenas e grandes, como o S390X, que é o grande porte da IBM. Então, todas aquelas arquiteturas, isso aqui é só um pequeno extrato, porque você vai ver o pacote para todas aquelas 23 arquiteturas que nós vimos no slide anterior. Então, praticamente quase todos os pacotes estão disponíveis para quase todas as arquiteturas, ou para todas as arquiteturas. E nós temos um histórico de versões, que é justamente a questão de como o Debian começou e evoluiu, e foram sendo lançadas novas versões. Esse é um lema do Debian, que ele só fica pronto quando está pronto. Essa é a filosofia de desenvolvimento. Há um ciclo de lançamento que ele gira em torno de a cada dois anos, lança-se uma nova versão. O Debian não é um produto comercial, então não há nenhum tipo de pressão comercial, coisa parecida para que ele seja lançado. Então, o objetivo número um da distribuição é lançar uma nova versão, somente quando ela estiver realmente madura e segura para o usuário final. Então, não há pressa em lançamento. A gente tem previsões a cada dois anos, primeiro semestre, geralmente. Mas esse ano, por exemplo, aconteceu agora em julho, segundo semestre. Porque foi quando se falou, agora está pronto, antes não estava. Apesar de se pensar em lançar antes, não estava pronto, foi lançado. As primeiras versões, elas eram versões experimentais, geralmente, as versões zero, vamos dizer assim. E apesar de elas estarem publicadas, elas estavam disponíveis publicamente, a gente teve uma primeira versão oficial, estável, seria um dia a 1.0. Houve um pequeno problema, um pequeno desentendimento com a distribuidora de CDs, a InfoMagic, que era tipo essas revistas que tinha antigamente, quem pegou um pouco mais antigamente, principalmente antes da internet, você, para ter acesso a alguns programas gratuitos e tudo, você não conseguia baixar, não tinha internet, você ia na banca de jornal e comprava uma revista que vinha com um CD dentro, cheio de coisas e tranqueiras maravilhosas e tudo mais, que você ficava descobrindo o que tinha dentro do CD, coisas escondidas, às vezes, tudo mais. Então, houve um problema com um desse distribuidor de CD, que por um equívoco, antes do lançamento do 1.0, foi distribuído por essa revista, algo que ela chamou de Debian 1.0. Em função disso, o Debian 1.0, para não haver confusão, entre o que foi distribuído pela revista e o que seria distribuído oficialmente pelo Debian, nunca existiu. A primeira versão estável foi a 1.1. Na época, a 1.1, a liderança do Debian, o Debian tem um líder que é eleito anualmente, depois eu falo disso, era o Bruce Perens. E nessa época, ele trabalhava, inclusive, na Pixar, que fez Toy Story, etc. E decidiu-se que a partir da versão 1.1, cada versão estável teria um codinome. E o primeiro codinome escolhido foi o Buzz Lightyear, Buzz do Toy Story. E isso se tornou uma tradição no Debian, toda a versão ter o nome de um personagem do Toy Story. E isso começou, então, em 96, 17 de junho de 96, nós tivemos a versão 1.1 Buzz. Seguido, em 12 de dezembro de 96, num lapso de mais ou menos seis meses de lançamento, para tempo de lançamento, porque o Debian era muito pequeno nessa época, o primeiro Debian tinha 400 e poucos pacotes. Hoje em dia, nós temos 60 mil pacotes, 60 mil, entre aspas, para quem não entende bem isso, programas disponíveis dentro do sistema operacional, totalmente gratuito. E aí, a versão 1.2 foi a Rex, o dinossauro, e a 1.3 foi a Boo, que era a pastora de ovelhas. E ali uma foto do Bruce Perens, desculpa, que era o líder da época. Essa é uma curiosidade sobre a logo do Debian, ela está diretamente ligada ao Buzz. Que coisa, não é? Então, seguiu-se as versões 2.x, e aí nós começamos a vê-las pela 2.x RAM, que era o cofrinho, o porquinho. Isso foi em 24 de julho de 1998, ainda estava ali numa época de lançamento a cada seis meses, e agora vocês começam a notar que esse tempo vai se estendendo. Foi a 2.1 Slink, que era o cachorro de molas, em março de 1999, já estamos estendendo o tempo um pouco aí, já estamos aí em nove meses. No Slink é que surgiu a ferramenta PT, antes do Slink só tinha DPKG, então você tinha que sanar dependências na mão, você ia fazer um DPKG menos I num pacote, esse pacote depende de tal coisa, então você tinha que instalar tal coisa, mas essa coisa depende de tal outra coisa, você tinha que instalar outra coisa. E se fosse alguma coisa tipo um LibreOffice, você entrava num círculo vicioso, que poderia demorar muitas horas. Com o APT, a ferramenta conseguia resolver essas dependências, e um pacote chamando o outro, ficou bem mais fácil a instalação. Logo a seguir, veio o 2.2 Potato, em 15 de agosto de 2000. Entrou então na fase da 3.0 UD, 19 de julho de 2002, o UD foi um marco no Debian por muitos motivos. ele foi um marco porque a quantidade de pacotes que o UD trouxe foi muito grande, daqui a pouco vocês vão ver isso em um gráfico. Mas também ele foi um marco porque, por causa de um mês, ele não durou três anos. E isso está ligado, o motivo disso, a determinadas questões do desenvolvimento do Debian na época, determinados, até alguns problemas, inclusive. E isso aí foi um divisor de águas, porque chegou-se a seguinte conclusão, três anos para um sistema operacional em pleno desenvolvimento da era da internet, essa coisa toda, é muito tempo. Então, inicialmente, se fez um planejamento de lançamento de novas versões, a partir desse momento, a cada 18 meses. Só que esse planejamento, por algum motivo, não ficou muito adequado, e passou-se, então, para o número, a quantia de 24 meses. Então, mais ou menos a cada 24 meses, ou seja, mais ou menos a cada dois anos, é lançada uma nova versão do Debian. Logicamente que tem uns meses de flutuação, às vezes dois meses mais, dois meses menos, três meses mais, para atender aquela primeira prerrogativa que foi mostrada. O Debian só fica pronto quando está realmente pronto. Surgiu o 3.1 Sarge, em 6 de junho de 05. O Sarge era o sargento paraquedista do Toy Story. E a partir de agora, nós entramos na versão 4, e a partir desse momento, mudou significativamente a forma de se numerar versões. E nunca mais a gente teve uma quebra do número de versão para dizer que é uma nova versão. A quebra, hoje em dia, já passou por alguns sistemas, até chegar ao que está hoje. Ela diz apenas, é a mesma versão, só que o CD está atualizado. Lançamos um novo CD atualizado. Porque, quando você lança, por exemplo, a Buster foi lançada agora, é a 10.0. Naturalmente que bugs vão aparecendo, e você vai tirando esses bugs nos pacotes, e são feitos novos uploads de alguns pacotes na estável para sanar os bugs. Quando passa uns dois meses, mais ou menos, três meses, quem sabe, é lançada a versão 10.1, que é a mesma 10.0, só que com os pacotes que foram os bugs corrigidos, atualizados. Mas ainda continuamos na 10. Se você instalar a 10 e fizer um APT Get Upgrade, você vai ter a 10.1, a 10.2, a 10.3, assim vai. Então, nós começamos agora com a 4.0, que foi a Etch, que era a luz, a mágica, Etch, a Sketch. Em 8 de abril de 2007, por acaso foi um domingo de Páscoa, a versão 5.0, que é a Lene, vejam que foi 2007, agora vem a cada dois anos, 2009. Então, a Lene, em 14 de fevereiro de 2009. Qual seria a próxima? A 6.0 em 2011. Então, vem a Squeeze, em 6 de fevereiro de 2011. Em 2013, o Easy, 7.0. E aqui apareceu uma filtro muito importante do Devon, chamada MultiArc. Dois anos depois, 2015, Jesse, que é a 8.0. Dois anos depois, 2017, a Stretch, que é a 9.0. E, finalmente, dois anos depois, 2019, agora em julho, Buster, que é a estável atual com a qual nós estamos trabalhando. E, a partir do momento que foi lançada a Buster, no dia seguinte, nós já começamos a trabalhar na próxima, que é a Bullseye. Obviamente, para 2021, é o que se espera do ciclo. Então, esse já é o teste em atual. Nós já temos a Stable lançada recentemente. Nesse mês de agora, 6 de julho, foi lançado. E é a versão 10.0. A próxima, que é a 11, já estamos trabalhando nela. E já temos o nome da 12 para 2023, que é a Bookworm, que é o futuro testing. Esse ainda, podemos dizer assim, não existe ainda. Só quando lançar o 11, nós teremos o testing da 12. Mas já temos o codinome. Isso aqui é um gráfico comparativo que mostra para vocês a evolução do Debian. Nós começamos no 1.1. Lembrando que antes tinham as versões 0, que eram utilizadas. Elas estavam em franca produção. Apenas não se dizia ainda, olha, lançamos, assim, alguma coisa muito grandiosa, mas era utilizada. Inclusive, foi utilizada em Toy Store. Aí, Zébos. Então, nós temos aqui a 1.1 Bus, com 474 pacotes. Foi a primeira, vamos dizer, entre aspas, estável. E aí, nós temos um gráfico mostrando a quantidade de pacotes. E eu falei que o UD foi um salto revolucionário. Vocês podem ver que o Slink, ele tinha 2.250 pacotes. O UD, de uma vez, só pulou para 8.500. A barra subiu consideravelmente. E a partir de aí, vocês podem ver que ela não parou de subir, mais ou menos na mesma gradação. O Buster, que é o 10, ele está com uma média de 50.000 pacotes. E o Seed, que é o Unstable, que é o que um dia vai gerar, que gera todo dia o teste em novo, e um dia vai gerar o novo Stable, já está, depois do lançamento, esse mês, que eram 59.000 pacotes, ele já tem 60.800. Então, essa é a situação atual que nós temos. O Debian tem o que nós chamamos de releases, são três releases, isso aí é uma coisa que é muito conhecida de quem usa Debian, Unstable, Test, Instable, apesar de existirem outras releases que um usuário comum normalmente não conhece, não manipula, tipo Experimental, ou que alguns usuários mais experientes usam, tipo Backports, mas o básico é isso. O Unstable é a maioria, a esmagadora maioria dos pacotes, quando se faz upload, eles vão para Unstable. Unstable é onde os pacotes chegam, 99.9% dos pacotes vai para Unstable. Ele é uma área de transição, vamos dizer assim, ele não possui repositório de segurança, e é onde os desenvolvedores mais trabalham. Então, como é que funciona mais ou menos o ciclo? O que vai estar lá na frente, é outro slide, mas eu já posso começar a explicar aqui. Você faz upload para Unstable, esse pacote, dois ou cinco dias depois, depende de determinadas situações, mas dois ou cinco dias depois que ele chega no Unstable, ele passa para o teste. O upload para o Unstable é feito da seguinte forma, a gente faz upload do código fonte que a gente pegou na internet, por exemplo, tem um programa legal lá no GitHub, vamos empacotar e botar no Debian? Vamos. Pega-se o código fonte que está lá no GitHub. E o que é o empacotamento? O empacotamento é uma automatização da construção desse código para gerar o executável final. Então, o que um pacote fornece para o usuário? O executável final, para que ele que não tem muitas das experiências, não tenha que construir isso na mão. Para quem sabe o que eu estou falando, não tem que fazer configure, make, make install, essa coisa toda. A gente já dá isso pronto dentro de um pacote. Então, a gente vai ter, de um lado, o código do autor, da pessoa que fez o programa, que está lá no GitHub, que a gente chama de upstream. E, do outro lado, a gente tem um código que automatiza a construção desse pacote, gerando o executável, a manpage e tudo mais. E tudo isso é compactado dentro de um arquivo chamado .deb. O .deb é um arquivo compactado com a ferramenta chamada AR. Se você pegar um .deb e fizer AR-X em um .deb, ele abre. Então, e lá dentro tem tudo pronto já para rodar. Como é que funciona? A gente faz o upload desse código do upstream, do autor, sem modificá-lo. Esse código, ele sobe original, como está lá no site do autor. E das rotinas, que vão automatizar a construção do código. Esses dois sobem para o Debian. É isso que a gente manda para o Debian. Logicamente que a gente faz essas rotinas que têm um certo padrão, um certo mecanismo, formato e tudo mais. São vários arquivos que vão automatizar isso daqui. Chegando lá, um dos robôs do Debian pega esses dois elementos e distribui para as máquinas, cada uma de uma arquitetura. Digamos, uma para a AMD64, outra para a ARM, outra para a S390, outra para a Alpha, outra para a... Entenderam? E aí o que acontece? Cada uma dessas máquinas, que são arquiteturas diferentes, gera o seu .deb, que vai rodar naquela arquitetura. Então a gente faz o programa aqui no nosso computador, que é uma baixa plataforma Intel, um AMD64, um i386, geralmente hoje em dia dá 64 bits, um AMD64, o tipo de arquitetura, e manda para lá. Lá o robô faz para todas as arquiteturas. É assim que a coisa funciona. E aí isso entra no Unstable, fica ali dois a cinco dias, depende da situação, e passa para o teste. Quando ele chega no teste, ele fica no teste esperando uma das três seguintes situações. Primeiro, esse pacote fica no teste esperando ser substituído por um mais novo que acaba de entrar no Unstable e daqui a dois ou cinco dias estará no teste, e como a versão mais nova, essa morre e essa toma o lugar. A segunda situação é que pode haver uma falha de segurança no pacote. Acabamos de descobrir que esse pacote permite a invasão de um computador, ou ele tem um bug crítico, que na verdade ele não tem falha de segurança, mas ele não funciona em 90% dos computadores que existem na face da Terra, tudo mais. Nesse caso, é aberto um bug, só que todo pacote pode receber bugs, mas nesse caso que eu falei, o bug é mais severo. Ele tem uma classificação que a gente chama de RC, Release Critical. se ele recebe essa classificação, esse pacote é removido do teste. Notem que, eu esqueci de falar isso, notem que, quando o pacote entra no Unstable, eu disse que ele passa para o teste, mas continua havendo uma cópia dele no Unstable. Então, ele existe agora no Unstable e no teste, ele é removido do teste e ele fica só no Unstable. Quando se faz um novo pacote que sana essa falha de segurança, esse problema todo, faz-se o upload fechando o bug, o bug é fechado, esse pacote migra de novo para o teste. Terceira situação que faz com que ele possa, entre aspas, sair do teste. Estamos perto da data de lançamento, o Debian está ficando pronto, decidimos, vamos lançar o Debian, o time de Release decide isso. Então, nesse momento, o teste de agora, se lançar o Debian daqui a 10 minutos, quem vai ser o Debian Stable daqui a 10 minutos? O teste de agora. E aí, um tempo depois, algumas horas depois, começa um novo teste, com uma enxurrada de pacotes vindo da Unstable de novo e tudo mais. E, finalmente, nós temos a Stable, que é o produto final, tipo aconteceu agora em 6 de julho, e vai acontecer daqui a dois anos, que o Debian entrega para o usuário final um produto estável, que pode ser utilizado com plena segurança, em desktops, servidores de rede, e etc. Para vocês terem uma ideia, a rede central de segurança das Olimpíadas, rodava inteira, rodava débil. O estável, a gente tem que entender isso também, ele não recebe pacotes novos nunca, por isso que ele é estável, porque não se mexe nele. Se ocorrer uma falha de segurança ou um bug crítico, a linha do código do programa que apresenta aquela falha de segurança é consertada, muitas vezes com a ajuda até do autor do programa, mas em suma. E o pacote é refeito, com a mudança em uma, duas ou três linhas para sanar a falha de segurança. Mas não se coloca algo que é novo, uma versão nova do Firefox, ela vai para a Unstable, ela não vai para teste. Tem uma alternativa para quem usa a Stable e precisa de algum programa mais novo, olha, eu quero usar a Stable, mas eu preciso de um LibreOffice mais novo, um Firefox mais novo, é o Backports. É um repositório que permite você instalar alguma coisa mais nova direto no Stable. Para quem precisar disso, é só consultar esse site que vai ter todas as explicações necessárias. O Cid sempre vai ser representado pelo Cid, o personagem do Toy Story que tem esse nome, porque ele fazia experiências com brinquedos, e de certa forma é isso que ocorre na Unstable. A gente faz o pacote, coloca lá no nível de experimentação, passou para o teste, então não tem problemas, agora está tudo bem. Ele também é uma abreviatura para Steel and Development, ou seja, permanece em desenvolvimento, porque o Cid é a área de desenvolvimento, é o Unstable. Hoje com cerca de 60.800 pacotes, como eu falei. Cada repositor, cada uma das releases, Unstable, Stable, Testing, e as que eu não falei também, Experimental, o próprio Backports e tudo, tem três seções, Man, Contribu e Non Free. A diferença fundamental delas é a seguinte, Man contém somente software livre. Isso que é 99% do Debian é Man. O Contribu, ele contém software livre, que o software que está lá dentro é livre, mas para ele funcionar, ou para ser construído, ele depende de algo não livre. E o Non Free, ele é código aberto, que tem algum problema de restrição na licença, mas é necessário para o usuário final. Isso acontece, por exemplo, muito com firmas de placa de rede, wireless e tudo mais. Então, se você tem um notebook com wireless que não funciona, adicionando o Non Free, porque o Debian vem só com o Man instalado, adicionando o Non Free, a sua placa, com certeza, eu garanto, vai funcionar. Então, como é que se faz isso? Lá no arquivo ETC, APT, Source List, geralmente vai ter uma linha desse tipo aqui, que ela, sempre que você instalar o Debian, ela vai terminar em Man. Se você precisa de Contribu e Non Free, você tem que escrever aqui, Contribu e Non Free. E aí você vai ter mais pacotes disponíveis, nesse estilo que eu falei. Várias fontes TrueType também, tem problemas de licença, aquelas mais bonitinhas e tal, são registradas e tudo mais. Então, na Non Free. O Debian, só para citar, ele possui uma organização dividida em cinco equipes macros. Oficiais, que é basicamente o líder, o comitê técnico e o secretário. O pessoal que cuida diretamente da distribuição, que é o Debian em si. O pessoal de comunicação e divulgação, o pessoal de suporte e infraestrutura, que mantém os servidores e tudo mais. E o Debian Pure Blends, que são variantes do Debian, feitas a partir diretamente do Debian, mas seguindo certas regras. E isso é feito, muitas vezes, dentro do projeto Debian. Então, tem algumas variantes, como o Debian Astro, que é para astronomia. Basicamente, você pega um CD do Debian, que se chama Debian Astro, mas é Debian puro, só é customizado, mais nada. Instala, você tem um computador pronto para usar com astronomia. Tem o Debian Med, que é pronto para medicina. O Debian Edu, que é pronto para educação. O Debian pronto para o pessoal de direito. Então, tem essas construções. O Debian também tem um líder que é eleito anualmente por eleições diretas dos desenvolvedores. Começou com o Ian Murdoch, em 93. As eleições são anuais. Às vezes, vocês veem um líder mais de um ano, por exemplo, Steve McIntyre, 2008, 2009, 2010, é porque ele foi reeleito. Ele se candidatou, ele se candidata, candidatou inclusive à reeleição e foi reeleito. O atual líder é o Sam Hartman. Um detalhe extremamente interessante, o nosso líder de projeto hoje, eu acho isso uma coisa fantástica, ele é deficiente visual. Vocês, hoje de manhã mesmo, agora eu não sei, mas ele estava aqui no pátio com o computador dele, e usa as ferramentas que são fornecidas pelo Debian, e ele normalmente digita, navega na internet, faz tudo usando o Debian. Só o Debian, mais nada. Tem todas as ferramentas que ele precisa. Se quem precisar falar um pouquinho de inglês, se for curioso, converse com ele, ele está no nosso evento. E eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe um evento do Debian chamado Deb Conf. Esse evento, para quem não sabe o que é, nunca esteve numa ou nunca viu uma, ela ocorre anualmente em algum lugar do mundo, começou em 2000 na França, inclusive, esse ano é aqui no Brasil, acho que vocês sabem disso, em 2004 foi também, em Porto Alegre. E ano que vem vai ser em Israel. Então, essa aqui é uma foto da Deb Conf do ano passado, que foi em Taiwan, as pessoas que estavam lá. É um encontro, vocês estão aqui na Deb Conf, então vocês sabem que não é um encontro fechado para desenvolvedores, é um encontro de desenvolvedores e usuários, e todo mundo, é de comunidade, quem quiser pode entrar na Deb Conf. E nós também fazemos localmente as Mini Deb Conf. Nós começamos no Brasil, em 2015 teve a Mini Deb Conf Brasília, e pode haver várias Mini Deb Conf. Então, em 2015 teve no meio do ano em Brasília, depois teve no Fisley 16, e depois no Latinoé. Em 2016 teve Curitiba, Latinoé, 2017 Curitiba, 2018 Curitiba. Curitiba já estava se preparando para sediar a Deb Conf 2019, e realizar Mini Deb Confs é um dos atributos que são levados em conta para se escolher a cidade, o país, para sediar a Deb Conf. Essa é uma foto da Mini Deb Conf Curitiba do ano passado, e de todas as pessoas que estavam lá, que compareceram. Como eu falei, existe um ciclo de vida do pacote, eu já explanei bastante sobre isso, só vou falar alguma coisa que eu não falei ainda. Quando você faz um pacote, o pacote segue normas rígidas, ele tem um padrão rígido, existe uma coisa chamada Debian Policy, que diz como um pacote tem que ser, e ela é um padrão realmente detalhista e rígido. Então, o pacote não é feito de qualquer maneira, ele não é aceito no Debian de qualquer maneira, existe uma série de procedimentos. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês, pode ter pacotes no Debian. Por exemplo, quarta-feira nós temos pessoas aqui no auditório, estou vendo várias, que estavam no curso de empacotamento, e na quarta-feira nunca tinham visto um pacote no Debian na vida. Nove dessas pessoas já tem pacotes no Debian. Isso começou na quarta-feira. Então, vejam, em dois, três dias, nós já temos nove pessoas diferentes, já estão aí, estou vendo uns rindo, se abraçando, pulando no auditório e tal. Nós já temos. A única coisa que acontece é que essas pessoas não podem fazer o upload para o Debian, elas dependem de um desenvolvedor oficial para fazer o upload. Esse trabalho pode ser feito presencialmente ou via e-mail, mas o único nome que aparece lá é o da pessoa, como colaborador. E aí, mesmo que você seja um desenvolvedor oficial e faça um pacote, você segue todas as normas e tudo, a primeira vez que o pacote vai entrar no Debian, ele passa por uma equipe chamada FTP Master. Você pode ser o expert do Debian em pacote. O cara que criou o sistema de empacotamento. Se você fizer o upload de alguma coisa inédita, de um programa inédito no Debian, seu pacote será inspecionado por essa equipe. Justamente para não entrar nada ilegal, nada com falha de segurança e outras coisas. A partir do momento que esse pacote entra no Debian, ele vai para incoming, que é uma fila de transição de mais ou menos seis ou doze horas, e chega no unstable. Se o seu pacote não é inédito no Debian, ele já existe no Debian, quando você faz um novo upload, ele vai direto para incoming. Da incoming, de novo, vai para unstable. Existe upload para testing? Não. O upload é para unstable. Dois ou cinco dias depois, ele vai para testing. Existe upload para stable? Sim, ele é extremamente restrito, somente para sanar bugs críticos ou falhas de segurança, e tem que ser previamente autorizado pelo time de segurança do Debian. Então, você não pode... Se você é um desenvolvedor oficial, por exemplo, o desenvolvedor oficial tem acesso a SSH, as máquinas do Debian. Mais liberdade que isso, não existe. Mas se você é um desenvolvedor oficial e faz um upload para o Debian, para o stable, você tem que ter autorização prévia do time de segurança. Então, você faz o pacote, manda um diff, eles analisam, vê se aquilo procede, se é realmente necessário esse upload, para não começar a deixar o stable com muitas mexidas desnecessárias. E aí eles autorizam e você faz o seu upload. É assim que a coisa funciona. O stable é uma das coisas mais sérias que tem dentro do Debian. Ele é estável de verdade, podem acreditar. O nível de segurança é altíssimo. Durante a... Perto do período da data de lançamento do Debian, a data não sabe qual vai ser, mas a gente já sabe que vai ser em 2021, provavelmente no primeiro semestre. Então, lá por dezembro, já vai sair a política de congelamento. O que é isso? Vai dizer assim, a partir do primeiro de dezembro ou primeiro de janeiro, nós vamos congelar o Debian. O que acontece nessa época, é que o robô que fica entre o unstable e o teste, ele é desligado. E aí essa passagem automática do unstable para o teste, tem que ser autorizada. E ela é feita manualmente. Então, manualmente, entre aspas, tem um sistema de controle que ele seta uma flag, quem está lá no time de controle seta a flag e o pacote migra. Mas na época de freeze, que demora quatro, cinco, seis meses, nada passa do unstable para o teste sem autorização, porque isso faz com que o teste fique um pouco mais parado para se tornar stable. Então, nós já estamos pensando no stable, meses antes, já há um mini stable, vamos dizer assim. Então, já estamos pensando no stable, em como ele vai ficar aí tudo um tempo antes. Então, isso é o básico do fluxo do Debian. Do fluxo de pacotes. Várias distribuições, hoje em dia são 129 distribuições, são feitas diretamente a partir de Debian. Podemos citar, por exemplo, o Ubuntu, o Kali, o Parrot, o Linux Mint nas suas duas versões, o LMDE e o Linux Mint normal. Então, por exemplo, o Ubuntu, ele vem direto do unstable. Quando um pacote entra no unstable do Debian, um robô do Ubuntu captura esse pacote que vai fazer parte lá do Ubuntu. Isso acontece também com o Kali. O Kali vem do testing, mas pode ter alguma coisa do unstable, alguma coisa que seja necessária. O Parrot vem do testing. O Linux Mint vem do Ubuntu. Então, indiretamente, ele veio do Debian também. O Linux Mint Debian Edition, ele vem direto do stable do Debian. E são, no total, 129 distribuições. Como eu falei, a compilação do pacote, ela é feita em todas as arquiteturas que existem no Debian. E aqui, a máquina que faz a compilação, as máquinas que fazem estão aí. E nós temos acesso a um relatório. Qualquer um de vocês tem acesso a esse relatório. E a esmagadora maioria das coisas no Debian são abertas, não precisam de senhas. E vocês conseguem ver como o pacote foi compilado em cada arquitetura. E se você clicar na fase de compilação, ele vai dizer, falta construir, construindo, construído, feito upload, instalado, quer dizer que ele já está no repositório. Se você clica em qualquer um desses aqui, você vê toda a compilação do pacote. Toda a construção do pacote. E se você clica na máquina, você vê, inclusive, o que ela está construindo agora, o que está acontecendo. Aqui tem alguns links, para quem tiver curiosidade de olhar, alguma coisa a mais, que tem em torno disso aí. Algumas estatísticas rápidas. Distribuições ativas descendentes. Quantos Linux são feitos a partir de determinada distribuição? A partir do Debian, são feitos 129 outros Linux. A partir do Ubuntu, cerca de 50. Então, se o Ubuntu vem do Debian, dá até para botar aquilo ali em cima, para ter uma ideia geral de quantidade de distribuições que existem e o que é gerado. E depois, outras distribuições base, desde os primórdios, tipo Slackware, que geram outras no mundo. Aqui, só as ativas. Arquitetura de hardware suportadas. Como falei, o Debian suporta 23. A gente disse que ele funciona da cafeteira, nave espacial. Existem produtos microprocessados, tipo geladeira, tudo mais, que usa Debian por aí. Debian, é a distribuição que mais suporta hardware no planeta. Tempo de vida, Slackware e Debian, hoje são as distribuições mais antigas ainda existentes. Isso aqui é uma notícia, ela é antiga, mas eu gosto de deixar para se mostrar o poder do Debian e também como se ganha dinheiro com software livre. Em 2006, a HP anunciou que prestaria suporte oficial ao Linux em servidores, na linha ProLiant. Esse suporte é pago. Seis meses depois disso, saiu uma notícia em fevereiro de 2007, dizendo, suporte ao Debian rende a HP 25 milhões de dólares. O que vocês acham que roda lá na Estação Internacional da NASA, que está lá em cima? A roda Debian, olha aí. Roda Debian. Assim como todos os desktops do Google rodam Debian. Lá dentro do Google. Como conclusão, esse é um mapa mundi que mostra as coordenadas dos desenvolvedores, os que cadastraram suas coordenadas no sistema do Debian. Vocês podem ver aí, tem um náufrago aqui, inclusive. E a gente consegue ver a distribuição mais ou menos pelo mundo, como é que se dá. Como esperado, tem uma concentração na Europa, uma grande concentração nos Estados Unidos, e assim vai, mas a América do Sul também tem muita gente trabalhando. Na América do Sul, para vocês terem uma ideia, nós temos 21 Debian developers, desenvolvedores oficiais, que fizeram a certificação, as provas, tudo, morando no Brasil. Tem dois morando nos Estados Unidos, um no Canadá, um na França, e um em processo. Dá para dizer que tem 20 no Brasil e dois no Canadá, é porque um está registrado no Brasil, apesar de morar no Canadá. Na Argentina, temos seis, no Uruguai, temos dois, no Chile, temos um, na Colômbia, um, na Venezuela, um. Alguns países não têm desenvolvedores, pelo menos morando lá, mas nós temos 35 desenvolvedores Debian oficiais, morando na América do Sul. Essa apresentação, ela foi feita já com o Debian, que foi lançado esse mês, usando seus recursos. A palestra está disponível no meu site, assim como todas as minhas palestras. E alguém tem alguma pergunta? Nós temos somente dois minutos, dá para uma pergunta. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então, muito obrigado por estarem aqui, aproveitem a DefB Conf e até a próxima. Obrigado.